Ir ao banheiro em locais públicos já é uma situação desconfortável. Imagine para as pessoas que têm alguma deficiência ou dependem de um serviço adaptado. Esse é o caso dos pacientes ostomizados. Operado há 13 anos, o presidente da Associação Vale Paraibana de Ostomizados, Mário Romeiro, explica como é feito o processo e suas causas. A ostomização consiste em uma cirurgia, em um recurso da medicina hoje, uma cirurgia que coloca o intestino ou os uretes da bexiga para fora. E cria uma saída, um recurso de saída ou de fezes ou de urina pelo abdômen, onde é conectado o intestino ou os uretes. É um recurso voltado em função do câncer ou acidente, a doença de Crohn. Nós temos uma série de fatores que levam à ostomia. Ele atenta para o principal problema ao utilizar banheiros convencionais. A dificuldade, porque a altura da bolsa para a altura da bacia comum hoje é grande. Então você tem dificuldades em fazer o descarte. Nós não temos na nossa cidade de Taubaté, ou não tínhamos, melhor dizendo, um banheiro exclusivo para essas pessoas. Então eu apresentei um projeto para que o setor público, quando for construir, ou alguns locais da TEPA poder já fazer essa adaptação, um banheiro exclusivo. O processo de ostomização pode acontecer em diversas idades, desde bebês até idosos. Só no Vale do Paraíba somam cerca de 1.200 pessoas. A importância do projeto é que vai atender essas pessoas, que essas pessoas serão beneficiadas. Nós temos na nossa cidade mais de 400 pessoas que utiliza, que necessitam, melhor dizendo, desse banheiro adaptado. Para Mário, o projeto de adaptação trará para os ostomizados maior comodidade e bem-estar. Mas ele é muito importante para nós, porque vai nos dar locais estratégicos para que a gente possa fazer a nossa higienização com segurança. Ele é muito importante porque traz conforto, segurança e também nos dá direitos à cidadania. Tchau, tchau.